Estamos começando mais um encontro com a Palavra. Seja bem-vindo ao nosso tempo de estudo da Bíblia Sagrada. Nesses estudos estamos aprendendo sobre os cinco elos que representam as diferentes dimensões da unidade no casamento. Já vimos três desses elos separadamente. Vimos o primeiro elo da esquerda para a direita, a comunicação, depois o da compatibilidade, o do amor e agora o da compreensão. Dissemos que comunicação é a ferramenta que mantém a unidade. Você pode trabalhar a unidade do seu casamento se houver comunicação. E se as linhas de comunicação estiverem funcionando, você poderá trabalhar muito bem a unidade. A compatibilidade é a evidência da unidade. Discutimos vários itens desse elo. Depois dissemos que o amor é a dinâmica que impulsiona a unidade. É a dinâmica do casamento cristão. E devemos nos lembrar que, quando falamos de amor, nos referimos ao amor ágape, o amor que Deus é. É o amor de Cristo. É o amor fruto do Espírito. O que precisamos fazer é reconhecer que por nós mesmos não conseguimos amar com esse amor ágape e que cada um desses elos é impossível de ser mantido, a não ser que tenhamos a ajuda de Deus. É importante entender que esse tipo de casamento é planejado na Bíblia para ser vivido de acordo com os padrões de Deus. Se for um casamento aos olhos de Deus, o qual Deus ordenou na sua palavra pelo seu Espírito, só Deus pode, pela sua graça, mantê-lo. O último elo abordado foi o da compreensão. Esse elo é o crescimento da unidade. Em nosso último estudo quase nem entramos nesse assunto. Quanto mais velho fico, mais tempo levo para dizer as coisas. Infelizmente não terminei esse assunto no último programa, mas hoje quero terminar o que comecei. Por isso vamos voltar ao conceito de compreensão, que é o crescimento da unidade. Em nosso último estudo consideramos a importância de um entender o outro. Para ver como isso é importante, basta constatar os perigos que acarretam a inexistência desse entendimento entre o casal. Um dos perigos de não entendermos nosso cônjuge é que alguém pode entendê-lo. Ou então, nosso cônjuge vai acabar entendendo alguém. Essa é uma das coisas que fazem o divórcio ser epidêmico em nossa cultura hoje. Por isso esse elo da compreensão deve ser considerado tão importante como os outros. Precisamos entender que todos eles requerem tempo. Leva tempo para amar, para comunicar, para compreender o outro. Também já falamos sobre o desafio que é compreender nosso cônjuge. Você só aceita esse desafio quando toma a decisão de entender a si mesmo. Para que o casal se entenda, deve ter consciência da diferença entre macho e fêmea e da importância do passado da outra pessoa na vida do casal. Você precisa também querer entender o seu cônjuge para que atinja o nível mais profundo de comunicação. E para se comunicar em um nível mais profundo, você precisa aprender a ouvir, precisa enxergar seu cônjuge. Peça a Deus que dê a você olhos para enxergar seu cônjuge e ouvidos, claro, para ouvi-lo. Você deve amar o seu cônjuge e deve ter coragem quando se comunicar em um nível mais profundo. Se você tiver apenas o tipo de comunicação, Ei, passa um sal aí ou parece que vai chover hoje, então não precisa de coragem. Mas se você vai se comunicar em um nível mais profundo, então às vezes vai ouvir coisas do seu cônjuge que não gostaria de ouvir. Você ouvirá coisas que não quer porque não as aceita, porque as nega, porque não quer encará-las. E você terá que aprender a lidar com esse conflito e com a raiva. Quando você chegar a esse ponto, terá que entender a necessidade da autoestima. É aí que a comunicação entra. Como é importante, sabe, essa ferramenta na construção da autoestima. Um vai ajudar o outro nesse processo. No programa de hoje, quero me deter em dois desafios que foram lançados nos últimos programas. Vocês estão lembrados que dissemos que, se o casal deseja se entender, também deve entender que cada um possui uma individualidade? Cada um precisa entender que todo ser humano é um indivíduo único criado por Deus. Vocês estão lembrados que falamos que somos indivíduos únicos, distintos de todas as outras pessoas? A individualidade é sagrada. Deus nos criou para sermos diferentes e todos os outros indivíduos da face da Terra. É necessário entender que a individualidade pessoal é sagrada. Vou explicar o que quero dizer com isso. Anos atrás, eu ouvi a palestra de um psicólogo cristão muito conceituado, também pastor, em uma importante universidade nos Estados Unidos. Ele disse que existe um tipo de teologia que deixa as pessoas doentes. Naquela época, eu estava bem doente. Um dia depois que ele deu uma palestra para os ministros, eu perguntei a ele. Doutor Burkhardt, que teologia é essa que deixa as pessoas doentes, hein? E ele respondeu, É essa teologia que diz como a Bíblia ensina que devemos enxergar o indivíduo. Ela é equivocada. As pessoas entendem mal essa questão e por isso muitas pessoas acabam ficando doentes. Aí eu perguntei, Mas o que a Bíblia diz sobre o nosso eu? Então ele respondeu, Você é um espancador da Bíblia. Pegue sua concordância bíblica e estude isso. Então fiz um extenso estudo de todas as palavras na Bíblia que tivessem a ver com eu. E com isso obtive uma revelação sobre o que a Bíblia ensina, sobre nós mesmos e como devemos buscar os nossos eu. Eu realmente tinha um monte de conceitos sobre mim mesmo que não eram bíblicos. No meio do meu estudo encontrei esse versículo de 2 Coríntios 10, versículo 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Isso é muito importante. Mas o que o texto quer dizer, hein? Tenha sempre em mente o conceito de individualidade, de que cada indivíduo é um ser único e distinto de qualquer outra pessoa na face da Terra. É assim que devemos nos enxergar e não nos compararmos aos outros. Jesus disse, Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Essa é uma pergunta muito profunda. O que Jesus está dizendo é que a identidade é sagrada, a individualidade é sagrada e isso torna você diferente de todo mundo. Você é sagrado porque Deus o criou. Para ser assim, se alguém oferecer a você o mundo em troca disso e você aceitar, estará sendo um bobo. Afinal, será que há alguma coisa que o homem possa dar em troca de si mesmo? Essa é uma pergunta profunda e Jesus a responde dizendo que não há nada, nem o mundo inteiro. Mas as pessoas se trocam até por um prato de sopa. A Bíblia tem uma história que ilustra bem isso. Havia um homem chamado Esaú, que não valorizou os direitos que tinha por ter nascido primeiro, por ser o primogênito. Ele não deu valor para o plano sagrado de Deus, para o fato de ser único e de ter uma individualidade. Por isso ele deu a seu irmão o que tinha de mais precioso em troca de um prato de sopa. Depois que fez isso, ele se perguntou, E agora? Quem é você? Aí então ele gritou e lamentou porque venderam tudo o que era por um prato de sopa. Você está vendo como a Bíblia trata a individualidade? Ela ensina que não importa o que você faça, não a perca. Não perca a sua individualidade. Jesus ensinou isso. Não importa o que você faça, não se perca. Um dos primeiros resultados da salvação é a recuperação do nosso eu. Paulo disse a Filemon, o homem rico que ele tinha levado a Cristo, Você me deve a própria vida. Filemon teria perdido essa individualidade única que Deus tinha preparado para ele se Paulo não o tivesse levado a Cristo. Mas quando Paulo o levou a Cristo, ele recuperou sua individualidade. Quando Paulo ensina Timóteo a aconselhar, ele ensina que quando as pessoas se opõem a si mesmas, estão vivendo em oposição ao que Deus quer que elas sejam. E o objetivo de Timóteo como conselheiro é que elas recuperem isso. Paulo instrui a Timóteo sobre como fazê-lo. Você percebe como a Bíblia trata o indivíduo? Por isso usamos a expressão individualidade sagrada, ou identidade pessoal. Bem, no início do Velho Testamento, quando Deus começa o seu diálogo com o homem, ele dirige ao homem quatro perguntas. A primeira foi, Onde está você? Será que o Criador não sabe a resposta para essa pergunta que ele fez à criatura? Você acha que pode acontecer de Deus não ter uma informação que a criatura tem? Claro que não! Essa informação aí é inquestionável, né? Isso é inquestionável. O propósito da primeira pergunta de Deus ao homem, Onde você está? Foi fazer o homem pensar que estava em um lugar inadequado. E você? Está onde deveria estar? A segunda pergunta que Deus faz ao homem é, Quem lhe disse? Outra pergunta interessante. O propósito da primeira pergunta é mostrar que o homem está onde não deveria. Qual é o propósito da segunda pergunta, hein? O propósito parece ser, Deus está se comunicando com o homem e o homem nem percebe. Deus quer fazer o homem perceber que ele o está criando dentro daquilo que ele quer que o homem seja. Então a pergunta, Quem lhe disse? Levanta outra pergunta. Você percebeu que eu estou falando com você? Antes de continuarmos, devemos ter em mente que isso se passa no livro de Gênesis, o livro do início. Esse é o significado da palavra Gênesis. No livro de Gênesis, Deus fala sobre o início de muitas coisas. E Deus não faz isso porque acha que nos deve alguma explicação, ou porque ele não tivesse o direito de criar o mundo, nem nos trazer para esse plano com antecedência. A razão que levou Deus a descrever o início de várias coisas é porque ele quer que entendamos como as coisas devem ser hoje. Já vimos o que Jesus falou sobre o casamento quando lhe perguntaram a respeito, e ele disse que se quiséssemos entender o casamento como deve ser, teríamos que voltar ao início de tudo. Isso esclarece um dos propósitos do livro de Gênesis, para mostrar como tudo era no início, servindo-nos de modelo hoje. Há muitas coisas que queremos entender, como, por exemplo, o casamento. E Jesus nos deu a chave para entender o casamento. Jesus disse que se queremos entender como as coisas devem ser, então devemos procurar saber qual foi o propósito de Deus quando as criou. Temos que voltar até o Gênesis. Bom, infelizmente nosso tempo acabou e eu não pude falar sobre as outras perguntas que Deus fez para Adão. Mas nós vamos continuar esse assunto e a falar sobre individualidade no nosso próximo programa. A minha oração no final desse programa é que você possa realmente aprender amar a amar a Deus de verdade, amar a você mesmo e amar a todos aqueles que estão à sua volta. Claro, começando por sua esposa, começando por seu esposo, isso vai se estender aos seus filhos e sem dúvida a sua família vai ser uma verdadeira bênção. Sem dúvida você terá grandes conquistas e vitórias dentro do seu lar, dentro da sua casa. Deus te abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno.